Saudações, rubro-negras! Hoje vamos trazer um polêmico vídeo sobre Arturo Vidal, que no jogo contra o Boa Vista, ficou indignada ao saber que não entraria em campo e arremessou a sua chuteira no chão como um ato de protesto, assustando assim jogadores como Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Thiago Maia. Após o jogo, Vitor Pereira comentou sobre o caso. Jornalistas da Jovem Pan Esportes criticaram duramente o jogador chileno. E Pablo Asmar, opilhado, chegou a dizer que com essa atitude às vésperas do Mundial, o jogador estava trazendo uma crise interna para o Flamengo. Coisa que eu discordo totalmente. Antes de prosseguirmos com o vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 70 mil inscritos. Vamos lá! Olha, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. Primeiro que a diretoria é frouxa, não é trouxa. Antes de escrever o trouxa, não, é frouxa. Sabe? Se deixar o Vidal entrar na gávea. Tem que aceitar pedido de desculpas, coisa nenhuma. Vidal, você não carregaria a mala do Zico, nem do Adilho e nem do Andrade. Nem para carregar a mala você serviria hoje, né? Hoje, né? No seu ápice, você não carregaria a mala do Zico. Você não tem noção do que é a instituição Flamengo, Vidal. Você é deste tamanhozinho perto do Vidal. Você é um jogador... Perto do Flamengo. É, perto do Flamengo. Você é um jogador deste tamanzinho, perto do Flamengo, da instituição Flamengo. Você hoje é jogador para jogar na praia de Copacabana. Você já era. Você já era. Joga no time reserva do Piliado, lá no Leblon. É, já era, amigo. E aí, ah, se o Colo Colo me chamar, vão embora. Vai embora. Ele falou isso com a camisa do Flamengo. Sabe? Se me chamar, vai embora. Outra coisa, pega a chuteira... Ah, rapaziada, outra coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa que gerou bastante polêmica. O chileno fez uma live e falou que se o Colo Colo quisesse levar ele para jogar na Libertadores, era só ir buscar. Esse vídeo também gerou bastante polêmica. E um grande debate nessa live da Jovem Pan Esportes. joga a chuteira às vésperas do Mundial. Agora, essa situação do Vidal, né? Para mim, é um papelão. Para mim, foi ridículo. Porque com a experiência que ele tem, já passou por Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Bayern Leverkusen, foi campeão, multicampeão. Com toda essa experiência, o cara gerar uma crise às vésperas do Mundial de clubes, ele prejudica muito o time do Flamengo. Então, o Vidal, ele fez de tudo para gerar crise. Por isso, eu acho que tem que ser desculpado, acho, pelo momento. Porque não é hora de briga. O Flamengo tem que viajar em paz para esse Mundial de clubes. E a gente sabe que é um grupo que, muitas vezes, é fechado. O Vidal é um cara querido pelo grupo do Flamengo. Inclusive, no primeiro gol dele, todos foram comemorar com ele. Agora, o que ele fez? Ele fez besteira em vários pontos. Primeiro, ele vai numa live. E diz, venham me buscar para o Colo Colo. E ele ainda brinca com a esposa dele. Ele autoriza. Que também adora aparecer. Volta e meia estar aparecendo com ele nas redes sociais. E aí, ele brinca. Não é? É só... Venham me buscar que eu vou para a Libertadores pelo Colo Colo. E aí, a esposa dele diz sim. E ele, olha aí, já estou autorizado. Então, o primeiro papelão do Vidal foi esse vídeo antes do jogo contra o Boa Vista. Ou seja, ele já mostrou que ele estava insatisfeito com o Vitor Pereira. Isso é óbvio. Agora, depois, ele ainda fazia o que ele fez. Jogar a chuteira. Ele quis mostrar que ele estava revoltado. E chamou a atenção dos companheiros. A gente vai mostrar aqui numa ordem cronológica. Primeiro, esse papelão patético dele com a camisa do Flamengo dizer numa live venham me buscar para o Colo Colo que ele disputaria a Libertadores pelo Colo Colo. É uma falta de respeito com o clube. E eu até cheguei a levantar ontem a situação se o Flamengo não poderia tentar uma rescisão unilateral com justa causa. O cara com a camisa do Flamengo dizer vem Colo Colo me buscar. Mas vamos ver a reação do Flamengo porque hoje o Vidal já pediu desculpas. Então tem isso. Vitor Pereira ainda falou depois que ele jogou a chuteira. E depois o Vidal se pronunciou hoje pedindo desculpas. A gente vai mostrar tudo. Mas primeiro, essa live onde ele diz venham me buscar com o Colo Colo e brinca com a esposa dele em casa. Olha aí, ó. E ele ainda fala, né, meu amor? E ela, sim, meu amor. Venham me buscar... Venham me buscar para o Colo Colo, né? O Nilson já acha que tem que vazar. Você não perdoaria. Se fosse a diretoria do Flamengo. Tem lá o centro de treinamento hoje. Aviso o porteiro. Ele não entra. Não entra. É, mas aí você destrói o clima do time também. Ah, é que destrói. Você acha que tem amizadinha? Isso foi quando ele chegou. Isso aí é o primeiro gol quando ele chegou. Você acha que tem amizadinha? Tem coisa nenhuma. Você acha que o João Campos gostava do Vidal? O João Gomes. O João Gomes, o Thiago Maia lá no meio campo gostava do Vidal? É, é que cada um quer ser espaço. Não tem essa, não. E se começa a crescer muito os mais rodados dentro do elenco ficam mais bravos ainda. O cara querer crescer muito. Felipe Luiz fica mais bravo ainda. Os caras mais rodados no elenco. Presta atenção nas coisas que esse cara está falando, hein? Os caras... Eu gosto muito de assistir esse programa da Jovem Pan Esportes porque eles trazem bastante debate maneiro e tal sobre o Flamengo. mas tem hora que os caras dão uma viajada. Isso que o cara está falando não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Presta atenção no que esse cara está falando. Bom, ficar mais... O Felipe está no banco. Está jogando o Ayrton Lucas. Não é isso? Sim. Não, ele reveza. Tá bom, revezando. Mas eu não vi o Felipe atacar chuteira. Não vi o Felipe falar que quer deixar o Flamengo. Nada disso. Agora, vem um gringo aí que não serve para jogar no time de Copacabana hoje. Olha, é o seguinte. Tem o Vidal, que foi um grande jogador quando estava no auge da forma física na Europa. Jogou muita bola, realmente. E tem esse Vidal agora que é a reserva do time de areia em Copacabana. Então, eu... Não tem perdão. Aliás, vai fazer muito mal. O Piper não lembrou ontem. Tem razão. O que fez o Abel? Cortou o Gabriel Menino, cortou o Patrick de Paula e mais um. O Renan e o Verão. Muito bem. Os garotos que estavam indo para a night, não estavam comprometidos comprometidos com o grupo, ele levou para o Mundial? Não levou. E não levaria o Vidal, que vai fazer mal levar o Vidal para o Mundial. Não, e tem outra, né, Wander? Vidal não está jogando nada. O Vidal ainda não mostrou para que ele veio para o Flamengo. E o salário é altíssimo. Pode ser uma boa situação para se livrar. Opa, tira esse salário daqui que é jogador de mais de um milhão de salário. E que não está dando conta. Quando teve a notícia de que ele viria, ele praticamente assinou o contrato naquela entrevista que ele deu para você, você lembra? Que você até apresentou aqui. Eu falei assim, não precisa nem assinar o contrato porque esse vídeo já... Apresenta o atleta. É, só apresenta o atleta. Você lembra disso, está certo? Aí foi antes e tal. Aí ele chegou. Quando teve a ideia, a confirmação, eu fiz aqui, eu vim aqui só para te ver. Falei isso. Falei, vai vender muita camisa, vai ser muito legal. O Flamengo está contratando um personagem. Se eu tivesse cabelo e fosse apaixonado pelo Flamengo, cortaria o cabelo igual o dele. Falei tudo isso aqui. Certo? Porque eu achei que seria bom negócio mesmo ter o Vidal com toda a experiência. Esse é o detalhe e essa é a palavra. O Vidal com toda a sua experiência no elenco peso pesado do Flamengo. Seria muito importante ter um cara com a bagagem dele lá e ele colocando em campo ou fora do campo a sua experiência. Acho que seria muito legal. Não rodou como eu esperava e muita gente esperava. Imagino também o Flamengo por isso que trouxe o Vidal. Agora, esse gesto que é isso que está sendo abordado fica pior para ele, agrava o fato dele ser um jogador experiente. Ele não é sub-12 que mostra uma certa irritação sem pensar. jogador de Copa do Mundo. É um jogador importante, tem história para contar e está no fechamento da carreira. Está na reta de chegada da carreira e ele sabe que ele não está jogando o suficiente para ser titular do Flamengo. Então, fazer isso não é nada legal. Eu só discordo, viu, da sua frase, não só sua, de muita gente, dizendo que ele criou crise. Para mim, não criou crise nenhuma. Crise seria criada se isso tivesse sido feito pelo Gabigol, pelo Everton Ribeiro, pelo Pedro. Qualquer outro jogador... Mas gera Vanderbilt Burinho no grupo. Como é que é? Gera. Agora só se fala nisso. Flamengo está para partir para o Mundial e se fala no Vidal. Eu acho que... Eu acho que gera um... Eu acho que as boas cabeças do Flamengo estão adorando isso. Ele chamou para ele toda a manchete, deixou os caras em paz. Ninguém falou que o time... Você veja, o espaço que nós estamos dando aqui, não é crítica, é apenas uma constatação. É maior do que foi ontem o jogo de despedida contra o Boa Vista que daqui a pouco o Flamengo deve enfrentar o Real Madrid. Muito maior. E não só por nós, a rede social toda. Só fala do Vidal. Mas ele chamou para ele, atenção, ele chamou para ele a manchete negativa. Ele não levou manchete negativa para o Flamengo. O que um clube não precisa é aparecer hoje lá o Cebolinha dizendo que não recebe salário há cinco meses. Aí pode gerar uma turbulência nesse momento que vai para a decisão. Ele jogou toda a manchete negativa para cima dele. Eu acho que ele errou pela experiência, ainda agrava mais o fato dele ter errado. Mas crise, nada disso. Ele tirou, ele chamou toda a atenção negativa para ele e o time vai disputar o título lá do campeonato mundial. Não gerou crise. geraria crise se fosse um titularíssimo. Aí sim, vão embarcar e olha o que o Gabigol arranjou. Atenção, não vamos cortar essa parte dele. O Gabigol não fez nada. Eu só estou sugerindo pela importância dele. É importante deixar isso claro porque não é nem aqui. O nego pega a frase. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso, como sabem a nossa querida nação. Então, é isso. Everton Ribeiro, Pedro, aquele quarteto mágico do Vampeta, esses caras que fizessem alguma coisinha agora no caminho do aeroporto, gera crise. O Vidal, nem aí, cara. Isso não é geração de crise. Pelo contrário, eu acho até que ele, opa, que legal, ninguém lembra de nós. Vamos embarcar no Aeroflá porque também, logo, logo, o Flamengo deve comprar um avião. É pela importância do Aeroflá. O meu filhado falou com o presidente do Flamengo ontem. Como pode eles com o avião e nós não? Eles com o aeroporto e nós não. E outra coisa, pela importância, o avião do Palmeiras tem 100 lugares. Tem que comprar 150. Não, muito mais, tem que ser 300 passageiros porque é muita gente. O próprio Everton Ribeiro, o próprio Everton Ribeiro que o Vanderlei citou, ele falou ontem na Zona Mista e ele disse que realmente não era o melhor momento para isso ter acontecido. ele que é capitão do Flamengo, ele é o capitão do Flamengo, era um dos três capitães mas os outros dois saíram, o Diego Ribas e o Diego Alves, hoje ele é o capitão e ele disse que realmente não era o melhor momento para essa situação. Eu concordo com você, se fosse um titular, realmente o peso seria muito maior, mas é o Vidal. Por ser o Vidal, o peso do nome Vidal, eu acho que gera um burburinho nos bastidores do Flamengo antes de embarcar. Mas nada que afete. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 22 mil pessoas, então já deixa seu like e já já a gente volta aqui na rádio. Nilson e o Bruno quando eu estava falando, eu acho que tem isso, do peso do nome Vidal e já já a gente vai mostrar a reação do Vitor Pereira, o xilique, vamos mostrar o xilique do Vidal para aí passar a palavra para o Bruno e para o Nilson porque o Vanderlei realmente, crise gigante não é, mas por ser o nome Vidal, eu acho que gera um burburinho que não era necessário nesse momento. Olha aí, é o Vidal, chega lá no banco, olha o olhar do Everton Ribeiro, do Felipe Luiz e do Thiago Maia. Olha lá, eles ficam olhando. Tudo amiguinho. Não, não é tudo amiguinho, mas na hora os caras não vão falar, isso é normal, quando o jogador explode ninguém vai poder falar. Chamou para ele. Mas chamou atenção. Para ele, a bobagem está toda nele. Olhar de reprovação, claramente. O olhar de reprovação. Não sei se de reprovação, mas também de surpresa. Os caras olharam, pô, caramba. Não, reprovando. Eu acho que não é muito reprovação. É assim, olha que... Sabe o que eles pensaram? Olha que idiota. Olha o que fez esse cara. Olha o que fez esse idiota. É isso que eles pensaram. É isso. Olha o que fez esse idiota. Não, até não... Entendeu? É um idiota. Nada. Eu acho que não. Acho que o olhar ali é de surpresa e tipo assim, vai dar ruim no vestiário. Não tem nada de surpresa. É meio que assim, vai dar ruim no vestiário. É um... Foi um super craque. Jogou muito bem. E é aquele cara que já não consegue render o que pode pela parte física, enfim. E é um cara que está sentindo muito isso. Acho que está claro. E eu não acho que vai melhorar. Quando o cara chega, você fica... Dá um tempo. Deixa o cara se adaptar, o cara se condicionar fisicamente. Não rodou. Mas já tem um bom tempo aí. Eu acho que se tivesse que rolar já não... Se ele se cuidasse bem fora de campo, talvez ele era super... O problema é que ele não se cuida bem fora de campo. Então, o Vidal acho que não vai sair muito disso no Flamengo. Ele vai ser um cara para entrar de vez em quando. Pode fazer um ou outro jogo bom. Pode fazer um jogo que ele decide, faz um gol, dá uma assistência. Pode acontecer. Mas acho que não vai sair muito disso. E na questão disciplinar, o jogador tem contrato com o Flamengo. Então, é mais difícil acho que agora o Flamengo não vai fazer nada. Ele vai viajar. O time viaja agora. Vai para o Marrocos. Ele vai ser reserva lá. Não só por isso, mas porque na bola até agora ele não justificou uma posição de titular nem no ano passado e nem agora. Saiu o João Gomes, veio outro. Veio o Gerson. Não foi? Claro que o Gerson também foi uma oportunidade. Mas ninguém pensou. Não, saiu o João Gomes, está o Vidal aí, beleza. Não precisa nem pensar em trazer alguém. Não, trouxe outro. E se não fosse o Gerson, acho que se não tivesse a oportunidade de trazer o Gerson, acho que ia buscar outro. Acho que não seria... Ah, o Gerson foi só uma oportunidade. Não, acho que ninguém pensou. Saiu o João Gomes, tem o Vidal, vai ser o titular e acabou. Acho que iam trazer outro se o Gerson estivesse jogando no Olimpíada de Marseille. Então, ele vai para o Mundial e depois, eu imagino que possa até ter uma conversa se ele quiser mesmo ir embora. Acho que o Flamengo não dificultaria nem um pouco. Acho que ele tem um contrato, com certeza um alto salário, o Flamengo não ia dificultar. Até porque o Flamengo está de olho em alguns outros volantes, entre eles o Wallace e o Wendel. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, ainda falando sobre esse caso do Vidal. O Vidal que ganha, né? O Kaique Lima, nosso produtor, passando 1,1 milhão de reais por mês. Nossa! É isso que eu falo. É um jogador que não tem entregado, é um jogador que já está criando problema e que se o Flamengo puder, eu concordo com o Bruno, se o Flamengo puder uma rescisão unilateral, nem que seja unilateral, sem acordo, eu acho que o Flamengo tenta, porque está dando problema. O Flamengo pagava... O pilhado foi o cara que mais agitou o Vidal no Flamengo, e agora como criou esse assunto aí e tal, não sei se é para ganhar a mídia e tal, o cara está jogando muita conversa fiada. Eu não sei se vocês concordam, se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Vocês acham que o Flamengo deve encerrar o contrato com o Arturo Vidal, vocês concordam com o pilhado? Ou vocês acham que acontece, que é coisa de jogo e a bola para frente e segue com o Vidal até o final do contrato? Deixem aí nos comentários. Causa, nisso, ou não? Eu acho difícil. Ele com a camisa do Flamengo falando, vem Colo Colo me buscar. Justa causa eu acho difícil. Não, eu acho difícil. Tem uma discussãozinha jurídica, mas não dá justa causa. Agora, 80 mil reais pagava para o João Gomes. Não, 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 mas ele já tinha renovado. Sim, mas... Ele já estava ganhando 350 mil por mês. Ah, 350, um título... Não, sim, mas não era mais uma ideia. O velho Vidal, olha que grande chance tem o Flamengo. Meu Deus, a bola está pingando, como diria o Vanderlei Nogueira. A bola pingou. Sem goleiro e vazio. Grande chance de se livrar do cara. Olha a chance que o Flamengo tem de se livrar do cara. Ô, diretor do Flamengo, pagar um milhão e cem para um cara que não joga mais. Repito aqui, não é titular nem pelado em Copacabana. Não é mais titular nem pelado. Tem cara em Copacabana joga na areia lá, joga muito mais que ele hoje. Porque não tem condição nem de correr na areia. Agora, só o seguinte, se livra logo dessa encrenca, a chance está dada para o Flamengo se livrar logo. Ó, amigo, você falou que ia ir para o Coló-Cola, então vem cá, vamos assinar uma rescisão amigável aqui, nós te damos dois salários, aí você vai embora. Tá bom? Se livra! Se livra, ele pega e vai embora. Não tem a menor dúvida que vai embora. Agora, uma coisa para falar para você, duvido com o Dorival Júnior ele tivesse esse tipo de atitude. Duvido. É porque o ambiente não deve estar bom para o Portuga lá dentro. Porque quando... Já tá falando bobeira de novo. Já tá falando bobeira de novo. Se tivesse alguma coisa já tinha estourado há muito tempo. O cara tá lá tem um mês. Um mês? É, tem um mês. Um mês que o cara tá lá. Como que as coisas já não estão boas? Tem certas pessoas da mídia que não se deve dar ouvido. Tem gente que só fala merda. Crava crise e tenta bagunçar o ambiente dentro do clube desse jeito aí, ó. Tem um comandante bom que os caras respeitam. Os caras não agem dessa maneira. Eu acho que com o Dorival ali que o ambiente era bom para o Dorival os líderes adoravam o Dorival Gabigol adorava o Dorival o Felipe Luiz o Davi Luiz todos esses caras muito amigos do Dorival eu acho que jamais ele teria esse tipo de atitude. E o Dorival deixou ele no banco o tempo todo. Dorival falava para ele ó, o Vidal lembra que eu falava aqui ó, não vai jogar o Vidal? Eu perguntava para o Dorival aqui Mas era Dorival falava você não tem condição física Era mais início ainda Eu vou te colocar 15 minutos 20 minutos você não consegue jogar O Dorival te falou isso que não tinha condições físicas Eu falava aqui para vocês na época que vocês estavam duvidando se ia jogar o Vidal não vai jogar o Vidal Por quê? Porque ele percebia nos treinos a falta de Eu acho que o Vidal também Ele não Não, a equipe Não, a equipe Não, eu entendi Isso é importante que é uma informação que o Nilson traz Eu sei mas para relembrar para o torcedor do Flamengo que o Dorival dizia para o Nilson que o Vidal não tinha condições físicas de ser titulado Eu acho que até o Vidal entendia assim Claro Então ficou mais fácil A relação era mais tranquila Eu acho que ficou mais fácil para o Dorival Eu não sei se com o Dorival ele teria essa reação Eu acho até que o Dorival pela generosidade do Dorival ele teria ainda pior Eu acho Porque tem alguns astros que não respeitam Então O Dorival era querido pelo perdão Mas eu não sei Quando o cara é querido pelo perdão e ninguém me acha Mas eu não sei se é isso Eu também acho que o Vanderlei tem razão Vejam, o Vidal ele teve uma chance e eu quebrei a cara eu admito aqui Quando o João Gomes tomou aquele cartão amarelo Ita, quer Muitos se discutiam se foi justo ou não Criticaram o juiz Nossa, o João Gomes vai ficar fora da final Eu falei Vai ser Assim, o João Gomes é um ótimo jogador Então, mas puxa a vida O Flamengo tem o Vidal Afinal de contas O Vidal É que os caras pensavam no Vidal que é 10 a natal Aí o Vidal entra no Maracanã e não joga nada E muita gente criticou Então, até aquele momento Puxa, era um Vidal que eu não podia se voltar contra nenhuma decisão do técnico que eu deixava fora E até porque quando abriu a possibilidade dele ser escalado numa final de campeonato desde o início Era o sonho dorado Vidal Você é meu cara Vidal Aí escala o Vidal Vidal não joga nada É isso aí Só que agora começo de ano Vidal acha que novo técnico sabia se ainda não construiu o Aliceste e tal Eu cresci aqui Agora eu vou crescer E tem uma coisa Eu acho que Nilson acho que você está sendo otimista demais porque tem uma coisa Eu concordo contigo que a melhor situação para o Flamengo o melhor cenário para o Flamengo hoje seria uma rescisão negociada dar uns dois salários Bacana, lindo Não sei se ele vai topar Chega lá para o volante Vanderlei Nogueira que é uma bela carreira e tal Aí você chega Escuta, Vanderlei Você abre mão do seu salário de um milhão e cem mil reais por mês morando bem no Rio de Janeiro para ir embora Eu Mas ele pediu Ele falou para a mulher lá tirando o balão Não, ele estava falando Se o Colo-Colo me chamar então ele ir embora Então, mas aí Nilson o Colo-Colo vai pagar mais do que uns 300 Colo-Colo tinha em Chileana de orçamento É, mas ele sabe disso Então, mas falou Ele sabe disso Falou Porque na hora que enfim, o contrato chega Pô, eu ganhei um milhão e cem aqui Vou ganhar 300ão ali e vou deixar o Rio de Janeiro Porque é o seguinte a vida no Rio de Janeiro não é fácil E ele gosta Então, vai com um milhão E ele gosta da vizinha lá Um milhão de quilos ao quarto por mês é lindo Você viu o que é a pitada quando entra na cabeça de algumas pessoas que eu posso tudo Veja o cara o que acabou de ganhar que vocês falaram O cara tá num vídeo mal feito Isso é verdade Sem nenhum bom gosto É Comendo Comendo Era uma live de Instagram né, é informal Não É informal Mas é informal Isso é verdade Tem Até Informalidade também tem peso Tem limite Tem limite Se ele tivesse lá Ele tá lá com a camisa no Flamengo Um vídeo de péssimo gosto da minha visão Claro Certo Comendo uma comida que pelo que ele tá comendo não deu nenhuma vontade de comer Não Não tá no Rio Zé Conversando Acho que o Asmarco falou que quem gravou foi a esposa dele Não, ele tá gravando A esposa tá ali do lado Na cozinha Ele tá gravando? Não Tem alguém gravando Não, é ele É ele com a mão É ele O celular tá apoiado em algum lugar Não é ninguém gravando É ele Ele se filmando Não tinha nada que fazer Um vídeo Nada Nada Quer dizer Além de tudo Não tem gestão Não tem Não pensa Quer dizer O cara tem que saber Ele com a experiência que tem Que dentro de 48 horas o time vai viajar É isso que nós falamos aqui Não tem que chamar nenhuma manchete negativa Pro clube Nem pensar E nem pra ele O salário tá em dia Joga num time maço Vai disputar o título mundial A equipe dele Aquilo que o Van Petra brinca é uma verdade Se for campeão ele vai aparecer na foto Ou não Claro Vai aparecer na foto lá Então Ele encerrando a carreira Campeão mundial de clubes Né Perfeito Sim Então Então Eu acho que É uma burrice Enorme Mas Crise Ele jogou A manchete negativa O pacote de manchete negativa Sobre ele Flamengo tá Levinho aí A única Grauzinho De negatividade Que a gente pode abordar É que horas antes De embarcar pro Marrocos Fez uma exibição Que não arrancou suspiros Né Foi um treino Na verdade Tanto é que Não estamos discutindo aqui Ontem Põe o reserva Ou põe o time titular Aí o Asmar perguntou Várias vezes Eu falei É bom não enferrujar É importante Faz enquanto é um treino Foi isso que nós falamos aqui Só pra não enferrujar O cara vai pegar a viagem de avião Aí O cara pode jogar contra o Boa Vista Só o primeiro tempo Depois você põe o Sub-12 Nós falamos tudo isso aqui ontem Não esperando uma apresentação De orquestra sinfônica Mas se goleasse A conversa era que Poxa O time tá aquecido Meteu cinco Ei Flamengo Vem aqui E o Aeroflá Aquele ônibus Saindo bonito E a massa atrás E quem tava do lado Na janelinha Fazendo assim Asmar Asmar Certo Cheguinho É isso Tava lá Não vai acontecer Com esse entusiasmo Ah mas eu acho que vai ter Despedida da Aeroflá É lógico Aquela fumaçona Aquela fumaçona Aquela fumaçona Vermelha no caminho Nossa E tem que ter Os caras com taxa Vidal 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 Bruno Prado Acho que esse é um momento Muito emocionante É legal Eu acho que tem que ter Não mas tem que ter mesmo Eu acho que tem que ter Agora sobre o Vidal Que a gente tá falando tanto Ele tem 28 jogos Com a camisa do Flamengo 12 desses como titular E o Vidal Ele tem Dois gols Um de pênalti Pra deixar claro Que foi O primeiro gol dele Pelo Flamengo Que deixaram ele bater o pênalti Dois gols E uma assistência É muito pouco Pra um jogador Do nível do Vidal Ele não mostrou Nada O Vidal de hoje É isso aí Olha Eu acho o seguinte Eu acho Então rapaziada Eu vou deixar aqui A minha opinião Então rapaziada Eu vou deixar aqui A minha opinião Sobre Então rapaziada Eu vou deixar aqui A minha opinião Sobre o caso Arturo Vidal Na minha opinião Ele errou Ao gravar aquele vídeo Se oferecendo Ao Colo-Colo Ainda sendo jogador Do Flamengo Se ele não está satisfeito Com alguma coisa Dentro do clube É só chegar na diretoria E pedir uma rescisão Esse é o primeiro ponto Minha primeira opinião Sobre o caso O segundo caso Foi o que ele fez Lá durante O jogo contra o Boa Vista Quando ele viu Que não ia entrar no jogo Ele atirou A chuteira no chão Aquilo lá pegou mal demais Nenhum jogador Dentro do Flamengo É maior que o Flamengo Isso até o Everton Ribeiro Mesmo falou Depois do jogo Na zona mista Se eu não me engano Agora eu quero saber A sua opinião De você Torcedor Flamenguista O que que você achou Da atitude de Arturo Vidal No jogo Contra o Boa Vista E o que que você achou Do vídeo Em que ele se ofereceu Ao Colo-Colo Deixe aqui nos comentários Se você ainda não é inscrito Em nosso canal Se inscreve E ative o sininho Para notícias diárias E curiosidades Sobre o clube E jogadores Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Aqui é o canal Fúria Rubro Negra Saudações Rubro Negra Fúria Rubro Negra